Olá gente, muito boa noite, são 20 horas e 46 minutos na cidade de Alfenas, entrando no ar o seu, o nosso Jornal de Alfenas, esta é a edição 184, você que está acompanhando a nossa programação na TV, muito boa noite, para você no aplicativo, um abraço e boa noite também, e daqui a pouquinho eu vou para a rede social, manda alô, manda abraço para você que está na rede social também, assistindo o Jornal de Alfenas. Essas são as notícias de hoje do Jornal de Alfenas. Resultado da primeira etapa do ProUni já está disponível. FNDE prorroga prazo para a renovação de contratos do FIES. Massa de ar polar seca provoca neve e geada no sul do país e também em Minas Gerais. Colisão entre carro e motocicleta no centro da cidade de Alfenas. Tratamento pode fazer câncer de mama regredir seis vezes mais rápido. Hoje, 20 de julho, é o dia nacional do biscoito. Justiça mantém prisão preventiva de Jairinho e Monique Medeiros. Colesterol controlado ajuda a preservar a saúde vascular. E ainda, o vacinômetro, os boletins atualizados da Covid-19. E o boletim atualizado da Santa Casa de Alfenas. Essas e outras notícias a partir de agora, no Jornal de Alfenas. Muito boa noite! Quero já de início ir pra rede social, agora sim mandando um abraço, né? Um abraço pra Gilmara da creche assistindo a nossa programação. Boa noite, Gilmara! Tudo bem? Bom, hoje, daqui a pouquinho, nós vamos trazer no Jornal sobre essa frente fria, seca, que chegou e trouxe frio, gente. Trouxe frio pro sul do país e isso reflete também aqui nas Minas Gerais. Gilmara, Alda Castanho, boa noite pra vocês. Tudo bem? Escreva pra gente aí, vocês gostam do frio ou do calor? E nos conte, né, como que está por aí na região de vocês. Bom, vamos trazer já de início no Jornal de Alfenas os boletinhos da Covid-19. Cidade de Alfenas, total de casos confirmados 9.891, internados 26, recuperados 9.298, isolamento domiciliar 377, Óbitos confirmados 190, casos em investigação 378, casos descartados 491, casos encerrados 17.854, Total de casos notificados 28.614, cidade de Alpinópolis, total de casos confirmados 1.420, novos casos hoje 18, casos recuperados 1.339, Em isolamento domiciliar 42, em isolamento domiciliar 42, em isolamento domiciliar 42, em tratamento hospitalar 1. Total de óbitos 38. Cidade de Alterosa, total de casos confirmados 743, novos casos 2. Casos ativos 35, recuperados 679, óbitos 27. Cidade de Campo do Meio, total de casos confirmados 915, novos casos 4, casos ativos 18, casos curados 876, hospitalizados 1, total de óbitos 21. Cidade de Varginha, confirmados 15.615, pacientes recuperados 14.765, casos ativos em domicílio 467, Descartados por exames laboratoriais 34.969, síndrome gripal 75.612, hospitalizados 87, Descartados 63, em investigação 2, confirmados por Covid-19 em Varginha 304. Cidade de Fama, total de casos notificados 474, casos suspeitos 0, casos acompanhados 2, casos confirmados 117, Tratamento domiciliar 2, internados 0, recuperados 115, óbitos 1. Cidade de Paraguaçu, total de casos notificados 5.823, confirmados 2.048, positivos de hoje 29, óbitos confirmados 44, Em monitoramento 792, internados em ala 3, internados em UTI 7, recuperados 1.873. Cidade de Pedralva, total de casos notificados 1.296, síndrome gripal inespecífica 732, casos em acompanhamento 3, Casos confirmados 451, casos descartados 110, total de casos notificados nas últimas 24 horas 0, E óbitos infelizmente 11 na cidade de Pedralva, agora um balanço de todo o estado de Minas Gerais, Total de casos confirmados 1.904.195, casos em acompanhamento 62.186, casos recuperados 1.793.21, Óbitos confirmados por Covid-19 no estado de Minas Gerais, 48.988. Bom gente, tá aí, conferimos juntos mais uma vez os boletins, a nossa produção sempre trazendo os números, Pra você junto conosco aqui, acompanhar. Bom, eu vou pra rede social, quero mandar um alô mais uma vez, pra Alda e pra Gilmara, Que já responderam, né, a minha pergunta anterior. A Gilmara diz, sim, está muito frio mesmo aqui, bairro Jardim São Paulo, tá em Alfenas. E ela diz que gosta do calor, né, a Alda diz que está faltando nevar, cruz credo. Bom, já que a gente falou de clima, uma massa de ar polar seca é que está trazendo esse frio, Trouxe esse frio e nós vamos continuar com o frio que está por aí, gente. Nós tivemos hoje neve e multiverde, no sul vários lugares abaixo de zero, E a neve, a neve não, né, a geada também chegou por aqui e lá no sul. Vamos juntos confirmar. A queda de temperatura prevista na semana passada pelo Sistema Nacional de Meteorologia, SNM, se confirmou e provocou geadas e temperaturas negativas no sul do país. A tendência apontada pelos meteorologistas é que o frio continue intenso até quarta-feira, em grande parte do Brasil. Principalmente nas madrugadas, devido a massa de ar frio de origem polar bastante seca. Em nota, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, informou que ontem, no sul do Brasil, a menor temperatura foi registrada em General Carneiro, no sul do Paraná, menos 5,2 graus. Até então, a menor temperatura do ano havia sido registrada no dia 29 de junho, menos 3,9 graus. Foram também registradas temperaturas negativas no Planalto Alcatarinense e no sul do Paraná. Em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, a temperatura ficou em menos 4,3 graus. Em Inácio Martins, Paraná, a temperatura chegou a menos 2,4 graus. Localizada na área noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, registrou menos 1,8 graus. Algumas localidades da Serra da Mantiqueira também tiveram temperatura negativa. Em Monte Verde, chegou a gerar, e a temperatura ficou em menos 1,2 graus. Segundo o SNM, Rio Brilhante foi a cidade com temperatura mais baixa, menos 1,5 graus. Nevou em pontos isolados de Campos de Cima da Serra, Rio Grande do Sul, e no Alto do Planalto Sul Catarinense, entre a noite de domingo. Pessoal, são 20 horas e 56 minutos. Eu vou para um breve intervalo comercial e já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Fundado em 2018, o CIARC, Centro de Inclusão, Avaliação, Reabilitação e Capacitação, tem um atendimento especial para crianças e adultos com deficiência e autismo. Além de salas e consultórios bem equipados, como a equipe de profissionais na área de neuropediatria, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, psicóloga, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, neurometrista, fisioterapia, nutricionista, para atender com carinho e amor. Rua Ministro Salgado Filho 189, telefone 3297-4841, Alfenas, Minas Gerais. Odonto Certa. Cuide bem de você. Cuide do seu sorriso. Clínica geral, ortodontia, aparelhos fixos e removíveis, clareamento, e ainda na Odonto Certa, você fica mais belo, mais bela com os tratamentos estéticos modernos e harmonização facial. Sorria para a vida. Sorria com a Odonto Certa. Coronel Laurindo Ribeiro, 165, no Centro. Telefone 3297-4378. WhatsApp, 98821-4364. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas, e nós vamos agora para o caso lá do Rio de Janeiro, do vereador Jairinho, ex-vereador, e da Monique Medeiros, que vão continuar presos. O juiz Daniel Werneck Cota, da segunda vara criminal da capital do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, manteve a prisão preventiva de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e de Monique Medeiros da Costa e Silva de Almeida, acusados da morte de Henri Borel, em 8 de março deste ano. Filho de Monique, o menino conviveu com Jairinho, que na época era vereador do Rio pelo partido Solidariedade, quando ele se tornou namorado dela. De acordo com a polícia, a morte do garoto de 4 anos foi causada por agressões que ele sofreu no apartamento em que morava com o casal. Para o juiz, a prisão permanece imprescindível, ainda para se assegurar a instrução criminal. Daniel Werneck Cota lembrou que há notícias de coação anterior de testemunhas pelos acusados, que as teriam forçado a mentir ou omitir sobre aspectos relevantes à elucidação do caso. Jairinho está preso desde o dia 8 de abril, acusado de homicídio triplamente qualificado, além da morte de Henri. O ex-vereador foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em dois casos, de torturas em filhos de ex-namoradas e ainda por violência doméstica. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas aqui na TV Grava. Lembrando que nós estamos na edição 184, né? E todos os dias, às 20 horas, nós estamos aqui juntos com a edição do Jornal de Alfenas, trazendo notícias de Alfenas, região próxima a Alfenas, do Brasil e também de todo mundo, né? Bom, na rede social, quero abraçar, agora mandar uns alôs, uns abraços. Um abraço para a Eliane Megda, que escreveu que boa noite assistindo a nossa programação. Olá, Soraya Coelho. Depois de trabalhar o dia todo na TV, chega em casa, ainda assiste a nossa programação. Muito boa noite, Soraya, Fátima e Roberto, acompanhando o Jornal de Alfenas. Olá, Grazi assistindo conosco, Clarinha e Cecília também, da família, daqui de casa, são meus amores, assistindo a nossa programação. Alô, Darcy, tudo bem? O Darcy também é parente, está lá na cidade de Itatiba. Boa noite, meus conterrâneos, ele escreveu, né? Bom, a Alda comentou, com esse frio, cuidado redobrado, com a imunidade baixa, cuidem-se. Isso mesmo, viu, Alda? É preciso manter esse cuidado com a saúde, né, gente? Bom, nós vamos falar agora, gente, que já está disponível aí a lista do pessoal, a lista referente do ProUni, isso mesmo, do ProUni. Então, já está prontinha a lista para você que fez sua inscrição. Nós vamos juntos conferir agora. O resultado da primeira etapa do programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível desde amanhã de hoje, terça-feira, dia 20 de julho. Para conferir, é só acessar o site gov.br, plataforma do governo federal, que reúne em um só lugar, serviços para o cidadão e informações sobre a atuação de todas as áreas do governo. Caso o estudante não seja cadastrado, basta criar a conta. No site, é possível conhecer a lista de pré-selecionados e ver a listagem em ordem alfabética em cada curso, que é única e compreende pré-selecionados em ampla concorrência e ações afirmativas, segundo o Ministério da Educação. Os estudantes convocados terão de hoje a 28 de julho para comprovar as informações. O resultado da segunda chamada está marcado para o dia 3 de agosto, com a comprovação de dados no período de 3 a 11 de agosto. Haverá ainda uma lista de espera no período de 17 a 18 de agosto. O resultado deve sair no dia 20 de agosto e a entrega de documentos ficará para o período de 23 a 27 de agosto. As inscrições para o ProUni do segundo semestre terminaram na sexta-feira, dia 16. Ao todo, estão sendo ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 integrais e 64.447 parciais, para 10.821 cursos em 952 instituições de ensino superior da rede privada. Bom, gente, eu vou para um breve intervalo comercial e já volto com mais notícias. TV Grava, um novo jeito de ver TV, gente. Móveis Del Verde, em Alfenas, é a melhor opção para você comprar móveis com preços super especiais e são móveis de primeira linha, gente. As imagens estão passando, você pode ver cada móvel lindo para você que vai casar, para você que está fazendo aniversário, fala com o maridão, para trocar os móveis de casa. Corre para cá, o endereço está passando aqui embaixo. Móveis para casa toda, de qualidade, em Alfenas, Móveis Del Verde. Estamos aqui no AutoPosto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, está chegando um carro aqui, vamos ver quem está chegando. Ô, é o Nico, ô Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós estamos aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto de cidade, rapaz. Você acha que eu vou abastecer no lugar? O povo está aqui, eu estou junto com o povo. O povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. De volta com o Jornal de Alfenas e agora vamos trazer mais uma notícia referente a um acidente, mais um acidente dentro aqui da cidade de Alfenas, uma colisão entre uma moto e um carro. O corpo de bombeiros de Alfenas foi acionado pela polícia militar a atender um acidente de trânsito envolvendo um veículo Honda e uma motocicleta. O fato ocorreu na rua Alferes Domingues Vieira com a doutor Lincoln Vestinda Silveira em Alfenas. O automóvel seguia em direção ao bairro Santa Luzia e a motocicleta no sentido centro Santos Reis, quando o automóvel colidiu com a motocicleta. A colisão vitimou a condutora da moto com ferimento na perna direita, sendo esta socorrida pelos integrantes do corpo de bombeiros e conduzida ao hospital Alzira Velano. O condutor do automóvel não teve nenhum ferimento. A polícia militar esteve no local para confeccionar o boletim de ocorrência e conduzir o veículo sinistrado para o local regulamentado. Bom pessoal, agora nós vamos voltar mais uma vez com o tema Covid-19. Vamos acompanhar como está acontecendo a vacinação em Alfenas, cidades próximas a Alfenas e também em todo o nosso estado de Minas. Vacinômetro Cidade de Alfenas, quantidade de doses aplicadas 247.325. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 92,37%. A cobertura segunda dose e dose única, 32,89%. Cidade de Alterosa, quantidade total de doses aplicadas 8.246. A porcentagem de doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. Cobertura primeira dose 92,04%. Cobertura segunda dose e dose única, 36,49%. Cidade de Campo do Meio, quantidade total de doses aplicadas 6.631. Agora vamos conferir as doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. Vamos agora para a cidade de Paraguaçu, 12.185 doses aplicadas no total. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 90,09%. A cobertura da segunda dose e dose única, 32,93%. Cidade de Pedralva, total de doses aplicadas, 6.586. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 95,49%. A cobertura da segunda dose e dose única, 42,06%. Cidade de Pouso Alegre, total de doses aplicadas, 560,202. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose, 96,69%. A cobertura da segunda dose e dose única está em 35,48%. Agora um balanço do estado de Minas Gerais. Total de doses aplicadas, 11.533.911. Doses aplicadas em relação à população dos grupos prioritários. A cobertura da primeira dose está em 92,40%. Cobertura da segunda dose e dose única, 33,80%. Bom, gente, nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos com mais notícias aqui na TV Grava. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pessoal, o assunto agora mais uma vez é educação, né? Então nós vamos trazer para vocês agora uma matéria que vai dizer que a renovação do contrato do FIES foi prorrogada. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, prorrogou até 30 de setembro o prazo para a renovação semestral dos contratos assinados com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A medida foi publicada hoje, dia 20 de julho, no Diário Oficial da União e vale para contratos simplificados e não simplificados do primeiro semestre de 2021. O processo de renovação deve ser feito por meio do sistema CIS-FIES. O período vem sendo estendido para garantir que todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste período de pandemia da COVID-19. Os contratos do FIES devem ser renovados semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no CIS-FIES. A prorrogação feita pelo FNDE vale para contratos assinados até dezembro de 2017. Os contratos do novo FIES, firmados a partir de 2018, têm cronograma definido pela Caixa. Bom, gente, agora eu quero aproveitar e mandar um alô, um abraço. Muita gente assistindo a nossa programação, o Jornal de Alfenas, pelo sistema IPTV, nos seus aparelhos digitais, receptores digitais, dispositivos digitais, né? Um alô também para quem está assistindo a nossa programação no aplicativo da TV Grava, o Rede Grava, que você baixa no aplicativo aí no Play Store, né? E um alô também para o pessoal que está na rede social, no Facebook também, acompanhando o Jornal de Alfenas. Muito boa noite, o professor Johnny, né, que está aqui assistindo também o nosso jornal. Bom, gente, vamos falar de saúde, né? Vamos aprender agora como aí controlar, preservar a nossa saúde. Se você tem problema de colesterol, fique ligadinho nesta matéria. O colesterol é um tipo de gordura essencial para o funcionamento de células do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e coração. No entanto, se seus níveis no organismo estão em excesso, ele pode dificultar o fluxo do sangue em alguma região, pois se acumula dentro da parede das artérias. Por isso, é necessário controlar esse acúmulo para que não haja obstrução da passagem do sangue e cause grandes problemas circulatórios, como o infarto. Acidente vascular cerebral, AVC e falta de circulação nas extremidades, que em alguns casos pode evoluir para uma amputação do membro afetado. As artérias são vasos dentro do corpo humano que levam o sangue do coração para as outras extremidades e as veias trazem o sangue das extremidades de volta ao coração. O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, Dr. Bruno Naves, diz que a nossa circulação funciona como trânsito nas ruas. Para que o fluxo de carros flua sem congestionamentos ou transtornos, quando melhor for a estrada, sem obstáculos, melhor será o trânsito. Na circulação funciona assim também. Se temos um vaso limpo, com paredes lisas, o fluxo de sangue será bom. Dr. Bruno falou com exclusividade ao Jornal de Alfenas sobre o assunto. Boa noite, Elton Reis. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aí em Alfenas, com seus telespectadores para prestar informações sobre saúde vascular. Dizem que o ser humano tem a idade de suas artérias. Quanto mais desobstruídas e lisas elas são, mais sangue, oxigênio, nutrientes e vida para tecidos e órgãos. Para que elas permaneçam jovens, algumas recomendações. Pare de fumar. Agora, hoje, faça uma atividade física regular. Tenha um sono reparador. Lide bem com o estresse. E uma alimentação saudável, com verduras, frutas, legumes. E evite gordura de origem animal. Pois o excesso dessa gordura, que a gente chama de colesterol, pode obstruir a sua circulação e fazer mal a toda a circulação, aos órgãos e a qualquer tecido do organismo. Cuide bem de você, de sua saúde vascular. Obrigado, Elton, pela oportunidade. Um abraço aos telespectadores de Alfenas e a região. Muito obrigado. Boa noite. Bom, nós queremos agradecer mais uma vez a participação do Sr. Dr. Bruno Naves aqui no Jornal de Alfenas e parabenizá-lo por esse trabalho maravilhoso que o Sr. faz em toda a sua vida. Vem fazendo, prestando serviço de qualidade para a saúde do próximo. Muito obrigado, viu, Dr. Bruno Naves e toda a sua equipe. O nosso agradecimento. Pessoal, eu vou para o intervalo comercial e volto com mais notícias no Jornal de Alfenas. Música 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 Bom, estamos de volta com o Jornal de Alfenas, ainda com a pauta saúde, gente. E agora vamos falar de câncer, né? O câncer de mama pode ser reduzido seis vezes mais rápido com esse tratamento. Um composto encontrado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e de Harvard, nos Estados Unidos, pode acelerar em até seis vezes a regressão do tipo mais agressivo do câncer de mama. O tratamento inclui uma etapa antes da quimioterapia com uso de droga identificada, a qual enfraquece as células tumorais. O trabalho foi publicado na Ciência Signale, revista científica distribuída pela Associação Americana para o Avanço da Ciência. Na Universidade Norte-Americana, Ferreira foi supervisionado pelo professor Anthony Letay, especialista na avaliação de mecanismo que levam as células tumorais à morte. Ele trabalha com a seguinte visão. Eu não quero necessariamente encontrar um composto que sozinho mata a célula, mas eu quero buscar um composto que deixe a célula mais próxima de morrer, explicou. De acordo com os pesquisadores, ao deixar o tratamento contra o tumor mais eficiente, reduza-se o tempo que o paciente estará sujeito aos efeitos colaterais dos medicamentos tóxicos utilizados na quimioterapia. É como se fosse um barranco. Você empurra a célula perto do barranco para entrar em quimioterápico e dar aquele último empurrão. Comparou Ferreira. Tá aí, gente. Bacana. É a tecnologia, é a ciência voltada para o ser humano, né? Bom, agora nós vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que você gosta. Tem gente que chama de bolacha, tem gente que chama de biscoito. Hoje é o dia nacional do biscoito. Esse nosso jornal, além de ser ao vivo nas redes sociais, no aplicativo, na TV, depois ele vai para o YouTube, né? E você vai poder comentar também no YouTube. Você do Facebook pode comentar qual a bolacha ou biscoito que você gosta, qual a marca, que tipo, né? Hoje é o dia nacional do biscoito. O alimento é feito de farinha, água, sal ou açúcar e pode ainda ser recheado ou não. Diante dessa definição tão simples, não estranhamos o fato do mercado brasileiro contar com cerca de 200 tipos de biscoitos. A origem é imemorial, pois acredita-se que os homens primitivos já esmagavam grãos e os misturavam com água. Pesquisas indicam que o biscoito já era preparado no Antigo Egito e na Pérsia. A palavra biscoito vem do latim bis, duas e coctus cozido e significa cozido duas vezes, numa alusão ao processo de fabricação. O vocábulo passou para a língua portuguesa pelo francês bisquite. Já a palavra bolacha, que também é usada para designar este alimento, vem do vocabulário em latim bula, bola e do sufixo acha. No Brasil, há uma polêmica em torno do nome certo para este alimento. Biscoito ou bolacha? Para a indústria alimentícia, o nome consagrada é biscoito. Na verdade, não existe diferença, pois ambos designam da mesma coisa. Como todos os idiomas, há diferenças de vocabulário regionais. Assim, em certas partes do país se diz biscoito e outras bolacha. Calcula-se que 110,3 milhões de pessoas no Brasil utilizam bolacha, enquanto que cerca de 99,1 milhões prefiram o termo biscoito. Bom, com essa notícia gostosa, nós encerramos mais uma edição do Jornal de Alfenas. Amanhã temos um encontro a partir das 20 horas ligadinhos. Você daí, eu do lado de cá. Se for sair de casa, já sabe, mantenha aí o uso da máscara, o distanciamento social e o uso do álcool em gel. Fiquem com Deus. Até amanhã. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri